Bora então, primeiro jogo contra o Milan, em casa Vamos lá Bora Nossa, jogando muito, que golaço Aos três minutos decidindo já Que golaço Olha que golaço Começou o jogo, ó Vou colocar a bola aqui na frente Dois na minha marcação Tirei de um, saí correndo Aí veio o outro e falou, deixa que eu tomo dele Capitão, o que é o capitão? Lúcio, ó Olha o drible, Lúcio Uh, já foi Aí a categoria, ó Friesa, vou salvar Golaço Que golaço, mano Um a zero Não chutou meu cara, não sei porquê Sem brincadeira Sem brincadeira Pega o Bredini Uh, quase Jogadaça, hein Ó O cara sabe fazer gol O cara sabe fazer gol, mas é que dessa vez dominou mal e perdeu a bola Tomal Tá aí o Thiago Felipe Anderson Tá aí o meu Charaui Rafael Puta aí o Thiago Você precisa de Schopia aí, né Charaui Ai, Professor Espeto Agora ele já vem a bomba Nossa, ninguém fez o gol Velho O zagueirante salvou a pátria Pátria Nossa, tirou Quero Pé dessa, hein Pra acordar pro jogo Pra vida, né Já vamos chegando aos 30 minutos do jogo É só mandar o charuto Nossa, prendeu muito, velho Isso é maluco Prendeu muito, mano Nossa Entrada foi essa, filho E o juiz não deu nem falta Um shout-out, velho Boa, goleirão Vai, vai, vai Que não tá impedido, não Ele não levantou Vai, vai Nossa, olha o gol que perdeu, velho Olha lá, sério Perdendo gol pra cacete, hein, Chelsea Ele vai cobrar lá na frente Nossa, solta a bola aqui Eu ia driblar o cara 1x0 por enquanto Jogou o relâmpago Não fosse o goleirão adversário Era muito mais do que esse 1x0 Tá jogando direitinho É só manter o pique Lembrando que são dois jogos, hein Primeiro tô vencendo 1x0 Segunda lá na casa deles Segunda lá na casa deles Acho que o San Siro, se não me engano, né Estádio do Milan Esse aqui é o Lúcio Lúcio Eu lembro do Lúcio zagueiro Olha o Lúcio lateral O Rafael bateu Na zaga Pedido o que? Quem tava pedido? Isso aí não estava, hein Vocês acharam pedido? Eu não achei, não Opa, o cara me segurou, hein Pra correr na bola Dedé se acha pra caramba Que passe, velho Que passe por Hazard Se acha muito, Dedé Ó, mas Que drible, Dedé, ó Vem, Dedé, vem O cara que afundou o cruzeiro, hein Ó Que passe, que jogada 2x0 Ninguém na bola, velho Ninguém Valeu Quem é Lidy? Nunca ouvi falar desse cara na minha vida Alguém conhece Lidy? Pedido Pedido É citável, olha isso Se eu fizer 3, já era Eu tô classificado 2 eu acho complicado ainda Mas 3 eu acho que já era Pode avançar Dificilmente 3x0 Algum time não classifica De vantagem Pegou Olha a chance Olha a chance que o cara foi me perder Essa era pra definir o confronto Não teria como reverter uma diferença de 3-12 Eu imaginei Acabei de falar isso aí agora O coetor tá pagadaço Tomado o coetor, se não ferrou Nossa, olha o gol que o outro me perde Velho Lukaku sendo Lukaku Surreal Como perder esse gol Lukaku Que enfiada Velho Você e o gol Isso é muito Nossa Nota 6 Pé de rato Né Colar só Ganhei Pelo menos 2x0 Quer ser mais uma assistência Mas é o Lukaku Grosso Pra caramba Quis fazer aquilo Boa Joguei muito nessa parte pessoal Faltou quantos gols Pra 800 Vamos dar uma olhada aqui Vem comigo Faltam 68 gols Para 800 gols Então provavelmente eu consigo Tô com 34 anos Vou completar 35 Logo logo Então é isso pessoal Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostar curta Se inscreva no meu canal Tamo junto Muito obrigado a todos E até a próxima